Você só sabe falar mal dos outros Você não sabe o que os outros passam Você só sabe falar mal dos outros Você não sabe o que os outros passam Hoje é paz, irmão, porque é confusão Somos todos irmãos, vem dar a tua mão Hoje é paz, irmão, porque é confusão Somos todos irmãos, vem dar a tua mão Ei, 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 ei Tapa, rei, fi Fofoca e eu não é feito e a tua vida já vai te matar Trabalha pra conseguir e não inveja o trabalho do outro Cada um tem seu momento e é só trabalhar, faz conseguir Fala mal do outro, pra que esse? Todo mundo tá na corrida Cada um tem sua sorte e quem duvida que apanha chicoto Primeiro na rádio é só eu Na televisão é só eu Nunca me bati no peito, todo herói enfrenta uma luta Pra chegar até ao sucesso Pode falar mal de mim, porque você mesmo me conhece Quando eu vos conhecer, eu também vou falar de vocês E quando eu não vos conheço, eu nunca vou falar de vocês Você só sabe falar mal dos outros Você não sabe o que os outros passam Hoje é paz, irmão, porque é confusão Somos todos irmão, vem dar as duas mãos Hoje é paz, irmão, porque é confusão Somos todos irmão, vem dar as duas mãos Língua sul e boca da mingo O povo invejoso vive contigo Tenho meu amigo cataguez E devemos perdoar o inimigo Repentei a corrente do diabo Santa nós aqui tem careta Pensa no bem, assistamos juntos Uma corrente de oração Na libertária, juventude distraída Na estroga, na bebida, na inveja São cães, muitos incapazes de nadar Em uma ponta dentro, filhos do outro Procustão podem ser piores Big JV e Efra Tenho a capacidade de nascer na mala do Forolo Confirma, Jolina do Forolo Confirma, e o ratinho amigo do Bosse Big JV, plantão maiore Cataqueza do Forolo DJ KF na casa Sacas, Produções e Estrutura Bongo Você só sabe falar mal dos outros Você não sabe o que os outros passam Você só sabe o que os outros passam Hoje a paz irmão Não tem confusão Não tem confusão Somos todos irmãos Vem dar a tua mão O segredo do sucesso É saber respeitar o momento do outro Não invejar o trabalho do outro Esperar a sua vez Abraço ao Dr. Kupesala Datanguense do Forolo Chef Fiori 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 Obrigado.